Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra uma dica diferente pra você que é dono de Playstation 4 É isso aí, hoje a gente vai ensinar a como você posicionar o seu console, aonde você tem que deixar ele pra que ele não sofra nenhum dano Estamos aí, vocês estão vendo aí o Playstation 4 e nessa posição que vocês estão vendo aí é a posição perfeita pra ele ficar, tá? Ele até tem um pedestal que você pode comprar aí pra colocar ele de pé, né? Não deixar ele deitado assim Mas não é muito bem recomendado porque ele tampa uma das saídas de ar aí que acaba tendo no console e como vocês estão vendo aí na tela E realmente é a coisa mais importante que você tenha a fazer na hora de você pensar onde você vai colocar o seu Playstation É não deixar nenhuma dessas saídas de ar tampada porque o console pode vir a superaquecer Daí você pode ter vários e diversos problemas aí, né? Como queimar fonte, queimar até outras placas, leitor Várias coisas podem dar problemas com esse superaquecimento Então não é nada muito complexo, né? Nenhuma ciência química aqui, nada demais É tudo muito bem simples, mas é bom a gente, né? Reafirmar aqui pra vocês E dar uma ajudinha pra mostrar que você não tampe essas saídas de ar Isso é extremamente importante pra que você mantenha o seu Playstation 4 aí em dia, bonitinho Sem correr nenhum risco mais sério de danificar É isso aí, então essas foram as dicas aí de onde você deve posicionar É bem importante, né? Vocês viram aí que tem algumas coisas que podem acarretar sérios danos aí pro seu console Então preste bastante atenção nesta dica bonitinha Mas é isso aí, se você gostou dessa dica, por favor deixa aquele joinha maroto aqui pra me dar uma divulgação deste vídeo E também não esqueça aí de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito De seguir as nossas redes sociais, deixar nos comentários aí outros vídeos que você quer ver aqui de dicas do canal do JV Games E é isso aí, acompanhe também os nossos outros vídeos E acabou, não tem muito mais o que eu falar, já fiz bastante jabá aqui E a gente vai encerrar por aqui o vídeo de hoje A gente vai ficando por aqui, um abraço pra vocês e também Beijo do bordo!